Fala pessoal, tudo bom com vocês? Galera, eu tô aqui com as lentes que eu comprei pra câmera, pra Osmo Action Então esse aqui é um vídeo só pra mostrar pra vocês como que as lentes são Eu comprei, eu tava focado nessa lente aqui, que é a lente CPL Aí veio junto, não tinha como comprar separado Essa lente aqui que é UV e essas duas que é ND4 e ND8 Mas o que eu tô interessado é a CPL que é pra tirar o reflexo do painel do meu carro Bom, então pra quem não sabe, essa lente aqui ela sai, você pode desenroscar ela Assim ó, ela sai Primeira vez é meio duro, tá? O sentido é isso aqui, ela tá aqui ó, olhando pra você Você desenrosca sentido anti-horário Aí ela sai Se tiver algum pozinho em cima da lente, você passa o pano que vem já com as lentes E essa aqui você, que é a CPL, que é a que eu quero, você enrosca de volta Então ela é uma lente polarizada, ela é feita pra ser usada no sol Porque aí ela Tira o reflexo do sol das coisas E aí depois que ela não tá 100% apertada, mas depois que você apertar Aqui em cima, continua girando Isso aqui é pra regular Tá vendo que tem um tracinho ali? Isso aqui é pra regular o quão claro ou escuro vai ficar o reflexo, entendeu? Você vai rodando, ela vai clareando e escurecendo a imagem, tirando e deixando ou deixando o reflexo E eu vou fazer um vídeo agora com essa lente na rua Me lembro pra vocês verem de frente pro sol, pra vocês verem como é que é Fechou? Então é isso aí Vamos lá agora pra estrada pra ver como é que fica Tchau De qualquer jeito aqui, vou começar a regular ela pra vocês verem a diferença no vídeo Beleza? Então ela tem um jogo aqui, eu rotaciono ela E aí de acordo com a rotacionar, ela vai melhorar ou piorar o reflexo aqui do carro Beleza? Então vamos lá A minha tela é pequena aqui, eu não vejo tanto Mas dá pra ver que aqui Aqui parece que é a melhor configuração Se eu puxar pra cá, ó Tá refletindo mais, certo? Desse jeito aqui Ela ficou Acho que deu o menor reflexo possível Joguei aqui, esclareceu Aí tá escurecendo Esclarece de novo Parece Parece que é aqui o lugar Vamos fazer mais um teste É porque onde dá o reflexo, fica uma letra na frente Parece que o lugar é aqui Beleza, agora eu tô com a lente original Então tá aí o reflexo Tem o carro lá na frente Tem o carro que tava com reflexo ainda Vou colocar assim pra ficar mais claro Então tá aí Então ela não tem como controlar o reflexo, né? Mas vamos ver a diferença da luminosidade pra outra câmera Beleza? Então tá aqui o vídeo na mesma posição E agora Vou dar aquela rodada aqui Beleza? Lente original E vamos pro mesmo lugar ali na posição da sombra Pra ver como que ela reage Então tô aqui na sombra Vamos dar aquele 360 de novo Aqui é o mesmo comportamento Ela fica clara Depois ajusta E vamos dar o 360 É qualquer ideia que vê Se quando aberta E na sombra A cor Da lente original E da E da CPL Se elas ficam Pelo menos Bem parecidas Eu acho que muda um pouco a cor Mas se a qualidade ficar Parecida Então já tá bom O medo é a CPL Perder qualidade na sombra Vamos ver como é que vai ficar Fechou? Beleza Tô com a lente CPL Vamos ver Se ela tá aberta Ou fechada E aí ela tá aberta Tá mó reflexo aqui Ó, tem um carro lá na frente Que dá pra vocês verem também o reflexo E tem o reflexo da quadra Agora eu vou mexer na lente Ó Viu aí? Acabou o reflexo da quadra O carro lá na frente Tá com o reflexo bem forte Eu acho que vocês vão ver Um pouco ainda Mas o reflexo da quadra Acabou, certo? Então aqui ela tá totalmente Fechada Pra luz Agora eu vou abri-la de novo Ela tá aberta agora Beleza? Vamos ver como que vai ficar A qualidade Porque agora eu vou colocar A lente original Pra ver Se fica bom Deixa eu olhar Filmar pra cá também E eu vou Filmar um lugar com sombra Aqui pra ver também Já volto Ó, então aqui Aqui é sombra Certo? E aqui ela tá aberta Se eu roubasse a bola Eu já teria roubado de você Fechar ela aqui Não muda muito Acabou meio que dando na mesma Ó, ela tá toda aberta Se eu fechar Se eu fechar ela na sombra Se ela tiver na sombra Fechar não adianta Tá vendo? Meio que parece que dá na mesma Pelo menos pra mim Aqui no Enfim, agora ela tá toda aberta Aqui Que ela leva um tempo pra focar Ali acaba a luminosidade E essa aqui é uma filmagem Dela na sombra Agora eu vou voltar com a lente original Da câmera E vamos ver a diferença Beleza? Dá um 360 aqui A lente toda aberta Na sombra